Tudo para o deputado Sérgio Moura. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. O governo Bolsonaro faz pouco mais de 100 dias de desgoverno no Brasil. Praticou um estelionato eleitoral, porque ele não disse para o povo brasileiro que iria acabar com a previdência social, que iria acabar com a situação dos trabalhadores rurais, das mulheres do Brasil. Os deputados federais eleitos, nenhum deles disseram que iria fazer a reforma da previdência. Essa reforma maléfica está aí. E olha, os deputados federais que fizeram a reforma trabalhista, a maioria deles não voltaram. E os deputados novatos, cuidado deputados novatos, vocês serão os deputados cachumba, que só vem uma vez. Cuidado, aqueles que fizeram a reforma trabalhista não voltaram. E vocês poderão seguir o mesmo caminho.